Olá meus amigos do canal Moro Watch, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, trago aqui hoje esse Cássio maravilhoso que é o DW290, muito bacana, é um relógio que tem resistência a água a 20 bar ou 200 metros como preferir falar tá certo? Ele consta com 4 botões, 2 à esquerda e 2 à direita, sendo que a característica principal do botão ajuste é que ele é um pouco para dentro ali né gente, para que não esteja toque acidental no botão ele tem a função iluminator, todo o módulo do relógio se acende ao acionar o botão luz, acende em azul vamos fazer o acerto de horas desse belíssimo relógio comigo aqui, vamos lá, aperto o botão ajuste segurei, automaticamente o segundo já pisca, você pode fazer uma sincronia, tá certo? então vamos ver aqui, apertamos ali, o ajuste, o segundo pisca e nós vamos no botão molde para percorrer a função hora primeiramente, então agora são 16 horas e 46 minutos, 16 horas, eu já deixo aqui se eu quero modo 24 ou modo 12 horas vou deixar na 24 horas e no botão superior é que eu vou fazer o acerto, vou até 16 horas, tá certo? opa, passei um pouquinho, vamos continuar aqui, 16 horas, aqui, 16 horas e 46 minutos vamos lá, a gente pode deixar o botão pressionado, que ele também corre, soltei ele para, agora no ajuste fino aqui agora vamos acertar o ano, tá certo? 2021 nós vamos acertar o mês e o dia do mês, que nós estamos no dia 22 DW290, gente, bacana que ele tem essa resistência que lembra muito o G-Shock, na verdade, 200 metros aí de resistência à coluna de ar tá certo? vamos botar aqui dia 22 passou ali um pouquinho, apertamos o botão molde e assim está feito o acerto de horas terminou, aciona esse botão aqui e já está acertada a hora do DW290 vou fazer mais aqui a visualização dele, eletro-numino nascente muito bacana esse relógio vamos ver as funções agora desse relógio aqui comigo apertando o botão molde nós temos o alarme nós temos também a função beep, né? aqui nós temos a função signal também, né? alarme, a função beep de hora em hora tá certo? os dois vou deixar desativado aqui nós temos, vamos apertar novamente nós temos o timer nós temos o cronômetro e voltamos para o modo hora tá certo? meus amigos, todas as funções desse relógio inclusive tem essa função que é muito bacana o relógio pode ficar, ele fazia um aqui gente, ó ele faz um flash quando você está fazendo o beep de hora em hora ele pisca também a luz de fundo e também quando ele ativa o alarme alguma coisa parecida ou também o seu contágio regressiva ele também vai piscar fazendo um aviso luminoso para que você tenha melhor percepção aí no seu Cássio DW290 tá certo? Moro Watch é assim gente sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu Cássio apresentando essa belíssima máquina aqui que é o DW290 todas as características do relógio tamanho, configurações tudo vai estar na descrição do vídeo inclusive o contato com o David Moore e sempre o manual para as funções do relógio Moro Watch é assim sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor forte abraço!